Bem-vindo à Pinga Oculto, a loja de produtos de espionagem especializada em auriculares e câmaras de espionagem antes de começarmos com a análise do produto. Lembre-se de CNAM na descrição. Pode ver o vídeo noutras línguas, bem como os canais pontos de venda oficiais com entrega a nível mundial contactos nos meios de comunicação social e nas redes sociais. O Auricular Nano é o modelo de auricular oculto mais pequeno do mercado, com um tamanho de apenas 3 milímetros e funcionando com tecnologia de indução eletromagnética. O Claro, o elemento indutivo transmite uma onda indutiva que faz com que o elemento indutivo faça vibrar os indutores, gerando, quando inserido no ouvido. O som fica completamente oculto e não pode ser visto por outras pessoas. Além disso, a segurança da sua utilização é garantida, uma vez que não tem qualquer circuito elétrico no interior e inclui uma barra de extração e um ímã de extração para extração em... Num ambiente sem ruído, só conseguirá ouvir a chamada telefónica ou o áudio que está a reproduzir-e. Não é necessário carregar o auricular, sabemos que esta tecnologia parece ser de outro planeta também se... Se precisar de o utilizar num ambiente ruidoso em que o volume do auricular Nano não seja, também pode ser utilizado com um... Auricular do tipo VIP Pro. Bateria para amplificar as ondas do colar de indução e tem um tamanho super pequeno. Para os esconder no ouvido, o auricular VIP Pro Super Mini com um tamanho de 1,10 cm comprimento por 0,64 cm de largura inclui um fio transparente para remoção com o dedo ou com uma pinça para funcionar. Utiliza uma bateria do tipo 337 que oferece até 4 horas de autonomia. Dependendo do volume, o VIP Pro Ultra Mini tem dimensões semelhantes de 1,08 cm de comprimento por 0,68 cm de largura. A sua extração é efetuada com uma barra de extração que tem. A pilha é magnetizada, pelo que deve ser sempre inserida no auricular antes de o inserir. No ouvido é alimentado por uma pilha do tipo 379 com uma autonomia de até 4 horas. Consoante o tipo de pilha, volume o modelo de auricular Nano V7 inclui um indutor de pescoço GSM para chamadas telefónicas. O funcionamento é semelhante ao de um telemóvel com atendimento automático de chamadas através da escuta-via. O Auriculari, ao comunicar através do microfone integrado, pode atender chamadas telefónicas. Distância ilimitada utilizando um cartão SIM para o seu funcionamento. Lembre-se que o colar pode ser utilizado para O indutor deve estar sempre no colarinho, escondido debaixo da roupa, 4 horas, dependendo da utilização. E inclui um cabo de carregamento USB. O tempo de carregamento é de aprox. O kit de auriculares Nano V7 de Mora inclui um ímã de extração, uma barra de extração e dois auriculares. Nano ímãs num saco de plástico é muito importante diferenciar o ímã de extração do ímã de. O colar de indução também está incluído no estojo e pode ser retirado com unha. GSM. Adaptadores para cartões Nano SIM ou Micro SIM. O cabo de carregamento USB-I, se tiver adquirido. O kit com o auricular VIP para o Super Mini será incluído juntamente com duas pilhas. Se tiver selecionado o auricular VIP para o Ultra Mini, está equipado com uma barra de extração para remover o auricular. Antes de começar a utilizar o produto, recomendamos que verifique se está a utilizar um produto original de Ping ou culto, verificando se o logótipo é o mesmo que o dos produtos e comprando a um vendas oficiais. Pode consultar-nos se tiver dúvidas e não se esqueça de consultar as instruções em linha. Para obter mais informações, primeiro ilumine o código PIN do seu cartão SIM no seu telemóvel. Pode encontrar a definição no seu telemóvel em definições de segurança, privacidade ou semelhante. Mas também pode procurar na internet como remover o código PIN do SIM e o modelo do seu telemóvel depois de ter retirou o PIN do. Cartão SIM inseriu o cartão SIM na orientação correta. Para o ligar, prime e mantenha premido o botão ON e OFF até aparecer uma luz vermelha. Se não aparecer, carrega o colar com um carregador até 5 volts e 1 ampere ou liga-o à porta USB do. Um computador após alguns minutos, a luz azul de carregamento aparecerá e permanecerá estável quando. Está totalmente carregado, passa a chamar o número de telefone do cartão SIM inserido no colarinho. E, após dois toques, a chamada será atendida automaticamente. Se não conseguir estabelecer a ligação, verifique se retirou o PIN do cartão SIM e se existe cobertura. GSM e teste com outro operador para se certificar de que funciona, colocando o colar indutor em cima do mesmo. De uma mesa e colocar o ímã extrator juntamente com os dois auriculares NAN numa posição horizontal. E ligado ao colar indutor em espiral, fale para o telemóvel com o qual está a fazer a chamada. Notará como eles vibram ou somam um volume baixo quando estão presos ao elemento indutor e isto. Indica que está a funcionar corretamente se não receber a vibração. Verifique a carga do colarinho. Indutor. Aumente o volume com o botão mais na lateral e tente telefonar com outro telemóvel. Verificar. No mesmo teste, se o problema é do telemóvel, premindo e mantendo premido o botão ON e OFF. Para ouvir a melodia de ligar ou desligar se tiver adquirido o kit com o auricular VIP PRO. Super Mini ou Ultra Mini. Pode desapertar a tampa. Inserir a pilha com o lado positivo, mais, virado para. Para cima. Aparafusar a tampa e aproximá-la do colar de indução para verificar o seu funcionamento. Insira sempre a bateria no auricular VIP PRO ultramini antes de o colocar no ouvido para. Pode ser removida se o auricular VIP PRO com a pilha colocada for aproximado do ouvido. Ouvimos um ruído semelhante ao de um rádio não sintonizado que está ligado e a funcionar-se. O som é muito alto e semelhante ao bater de asas de uma abalha. Devemos estender ligeiramente o... A pilha está pronta quando a mola no interior da pilha estiver inserida e a pilha estiver aparafusada. Aparafusando corretamente a tampa. Tudo preparado para inserir o auricular NAN. Recomenda-se a limpeza do ouvido antes de inserir o auricular. Para inserir as pontas auriculares com cotonetes ou spray de limpeza auricular. Separa primeiro as pontas auriculares do spray de limpeza auricular. Um auricular com a unha e vira a cabeça 90 graus para que o ouvido esquerdo. Onde vamos? A entrada da auscultador está orientada para cima e... Em seguida, deixar cair a auscultador no dentro do ouvido e... Mantendo a posição, abanar a cabeça e fazer movimentos circulares. Até sentir a sensação de uma gota de água a cair no ouvido e o ouvido tapado pode ser. É necessário repetir várias vezes até obter a introdução correta se virarmos a cabeça ao lado oposto colocando a mão e... O auricular sai facilmente, não será. Corretamente inserido com o auricular no ouvido esquerdo é normalmente suficiente. E a introdução de um auricular no ouvido direito é normalmente suficiente. E a introdução de um auricular no ouvido direito é normalmente suficiente. Pode ser com que o auricular se desloque, embora seja recomendado no ouvido direito. Ouvido esquerdo. Como é habitual ouvir melhor no ouvido esquerdo do que no ouvido direito, podemos tentar-a. Não é aconselhável tentar empurrar o auricular com um cotonete ou algo semelhante, uma vez que isso irá. A inserção correta não será alcançada quando o auricular estiver corretamente inserido no ouvido. Podemos colocar o kit no corpo, lembrando que o colar do indutor deve estar sempre no corpo. A fita para o pescoço transmite o som para o auricular. O volume pode ser ajustado utilizando os botões do colar de indução. Podemos utilizar fita ou fita adesiva para o ajustar à forma do nosso. Para remover o auricular nano, coloque o ímã de extração na parte de trás do auricular. A base da haste de extração. Rodar a cabeça a 90 graus e introduzir a haste no outro ouvido. Um método de extração muito eficaz consiste em colocar o ímã do extrator no início do canal auditivo. E abanando a cabeça enquanto mantém a posição. O auricular VIP Super Mini pode ser retirado puxando o fio transparente com o dedo ou uma pinça e o VIP Pro Ultra Mini. Com a barra. O extrator que se fixa à pilha no interior do auricular lembra-o de limpar o auricular com água ou álcool isopropílico após a utilização. Desligue o colar do indutor premindo e mantendo premido o botão ONLOVE ou premindo o botão SOS. Resete e retire a pilha do auricular VIP Pro para evitar que fique intepido e baixe o nível de som. Limpe cuidadosamente os orifícios do auricular. VIP Pro utilizando uma agulha ou um alfinete se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda. Pode escrever-nos através de qualquer um dos meios de contacto que pode ver na descrição ou no nosso sítio web até que os próximos espiões se lembrem de os utilizar de forma ética e de acordo com os regulamentos em vigor.